De acordo com a última pesquisa do Instituto Vox Populi, 57% dos brasileiros está a favor do impeachment. Nossa equipe veio hoje até as ruas para saber como anda a opinião do Teresopolitano em relação à votação de domingo. Rogério, vésperas aí da votação, né, do impeachment, o que você acha? Que a Dilma deve continuar? Você é a favor do impeachment? Eu acho que o impeachment é a hora certa, vai mudar esse país, melhorar esse país. Eu acho que a opinião minha é essa, mudar o país, a favor do impeachment. Você acha que com o impeachment, a saída da Dilma, as coisas vão mudar? Eu acho pouco, porque o país está muito ruim. Até melhorar vai demorar um pouquinho, mas tem fé que vai melhorar, com certeza. Luiz Henrique, vésperas aí da votação do impeachment, queria saber a sua opinião, você está a favor do impeachment? É, eu acho que 80, 90% dos brasileiros estão a favor do impeachment, né, porque eu sou comerciante e como a situação está, né, essa recessão que está aí, né, está todo mundo com medo, não sabe o que vai acontecer. E os comerciantes, principalmente os empresários, estão sofrendo muito com isso, né, porque a queda do consumo caiu muito, né, a taxa de juros subiu muito. Então, eu acho que tem que haver uma mudança, né. Eu não sei se vai ser o caminho, vai ser esse, mas eu acho que tem que ter uma mudança. Então, você está a favor? Eu sou a favor. Você acha que as coisas vão mudar se a Dilma sair? Olha, às vezes as coisas, para melhorar, tem que piorar, né. De repente, esse vai ser o caminho, vai piorar para depois melhorar. Vésperas aí da votação de impeachment no domingo, você é a favor ou contra o impeachment? Eu sou a favor. Sou a favor pela situação econômica que encontra esse país e é uma crise também muito de confiança e tem que haver uma mudança para que o país volte a andar. O senhor acredita que com a saída da presidente Dilma vai haver mudanças em todos os sentidos? O senhor acredita que vai ter melhoras? Politicamente, nós não podemos acreditar muito, né. Mas, assim, a questão da confiança dos investidores, da questão do povo ter mais esperança de que alguma coisa vá funcionar, eu acho que vai acontecer. O que não pode é continuar como está. Vésperas aí da votação do impeachment no domingo, o senhor é a favor ou contra o impeachment da presidente? Eu sou a favor. Com certeza que eu sou a favor. Porque aí o povo está sofrendo muito com isso tudo que está acontecendo no nosso Brasil, né. Só isso. A senhora acha que as coisas vão melhorar com a saída da presidente, que as coisas vão mudar? A senhora acredita nisso? Ah, a gente tem que acreditar, tem que ter fé, né. Porque como está, não pode continuar, né. Eu sou pensionista e estou vendo aí como que as coisas estão difíceis. Vésperas aí da votação do impeachment, você é a favor ou contra o impeachment da presidente? É, a favor? É o seguinte, eu não estou, por exemplo, ela é uma pessoa que não está muito feliz no que está fazendo, né. E eu não sou satisfeito com o que está se passando pelo país, então eu sou a favor do impeachment. Você acha que com a saída da presidente as coisas vão mudar, vão melhorar? Acredito que sim, porque já está aí esse período todo e até agora não estamos vendo resultado de nada, né. Chegamos ao fim da nossa pesquisa e o teresopolitano bem decidido a favor do impeachment. Resta agora aguardar a votação e esperar o resultado. Michele Fortuna, para o Jornal Diário.